Eu queria parabenizar a todos e, particularmente, deixar um recado que eu acho que é importante, que foi dito pelo nosso secretário Leonardo Albernazzi, quando ele disse praticamente que a essência da política é a destinação dos recursos públicos, é o orçamento. Então, nós aprendemos no ano passado uma lição importante em tempos de guerra. O que não conseguimos ainda fazer em tempos de paz, nós fomos forçados a fazer em tempos de guerra. Foi exatamente os poderes se reunirem, ajudaram todos os poderes, ajudaram justamente as cortes especiais, como o TCU. Fizemos o orçamento de guerra, trabalhamos as prioridades, o auxílio emergencial de um lado, o bem, o benefício emergencial para preservar milhões de empregos. Tudo isso foi feito com a política fazendo o que ela faz de melhor, que é definindo os recursos, as prioridades, alocando. Ou seja, nós escapamos essa armadilha, nós somos prisioneiros de um orçamento público que está 96% carimbado. Quer dizer, nós não conseguimos ainda escapar, na verdade, dessa herança que foi o período de hiperinflação, quando, para a proteção de todos, resolvemos exatamente vincular, indexar e obrigar as despesas. Nós só chegaremos ao pleno exercício da política quando os orçamentos estiverem desobrigados, desindexados e desvinculados, de forma que a política possa ser exercida em sua plenitude. A cada ano se renova o compromisso, não se atinge os recursos que ficaram para trás, ninguém perde recursos. Numa economia que cresce 3%, 4%, que tem inflação de 3%, 4%, a arrecadação sobe e todo ano tem um delta, todo ano tem uma programação orçamentária extra, adicional, como está acontecendo esse ano e como aconteceu o ano passado. Então, você, a cada ano, a essência da política é essa. O ano passado, por exemplo, foi o seguinte, vamos ter uma contribuição do funcionalismo, justamente no meio de uma pandemia, as pessoas perdendo emprego, tudo isso, estão fazendo distanciamento social, estão em casa, vamos, esse ano, seguramos, postergamos o aumento de salários. Em compensação, os recursos vão para a área da saúde. Chega agora, esse ano, por exemplo, vamos supor, esse ano que vem, pode ser que, olha, pode haver um pouco de recomposição de salários. Já a saúde, já retrocedeu a pandemia, nós vamos gastar muito menos na saúde esse ano. Aí, pode ser que, no ano seguinte, quer dizer, nós estamos observando isso nas democracias liberais, no mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro. Olha, agora, menos guerra, não vai haver mais financiamento da guerra do Afeganistão, encolhe as despesas aí. Em compensação, vamos gastar um pouco mais agora em saúde. Quer dizer, a essência da política se traduz nas alianças em torno de prioridades para o uso dos recursos públicos. Essa política acaba sendo frustrada quando você não consegue manobrar esses recursos, quando você tem só 4% de espaço discricionário e 96% estão previamente carimbados. Então, eu acho que, na margem, ou seja, os aumentos anuais orçamentários deveriam ser desvinculados, desindexados, livres. Inclusive, para evitar os empossamentos, o que acontece com muita frequência, é que nós temos empossamentos. Falta dinheiro, às vezes, para a saúde, falta dinheiro ali para a educação e sobram empossados 30 bilhões, 40 bilhões no final do ano, porque o dinheiro está todo carimbado, compartimentalizado. Às vezes, ele não consegue ser remanobrado nem dentro de um mesmo ministério. O Ministério. O Ministério da Justiça queria fazer uma força nacional um pouco maior e, por outro lado, não tem recurso. Enquanto isso, está sobrando dinheiro para o fundo penitenciário. E ele não está precisando fazer penitenciários no momento. Então, é muito importante esse espírito, essa observação que foi feita. Foram duas observações muito importantes também. Todas elas, evidentemente, todo mundo que falou antes falou coisas muito importantes, mas essa da essência da política está nos orçamentos. É crucial, é fundamental. E, como diz o nosso ministro Haroldo Cedras também, o princípio do não retrocesso. Nós temos esse princípio, na verdade, é até bem mais amplo. Parabéns ao ministro pela formulação do princípio, porque ele devia valer para tudo. Todas as reformas têm que ser um passo avante, um passo, mesmo que, às vezes, tímido, às vezes, menor do que seria necessário. Mas o importante é que sejam passos na direção correta. Então, muito obrigado, ministro Haroldo Cedras, pelo convite. Muito obrigado, procuradora-geral, doutora Cristina Machado, secretários Alessandro Caldeira e Leonardo Bernas. Um abraço a todos e bom trabalho nessa Semana do Orçamento.